Não perca Um documentário inédito Raio X da Igreja Universal do Reino de Deus em Angola O início da grandiosa obra de Deus em Angola A fé dos fiéis As batalhas A nova liderança E a igreja mais firme e forte se tornou Tudo isso você acompanhará especialmente às 21h no programa Meditações Meditações